Na verdade, eu vim aqui muito mais para... Só declarando com a palavra, deputado Jorge. Obrigado. Muito mais para explicar um pouco desse episódio. Quem me conhece, eu estou aqui no meu primeiro mandato, muitos não devem me conhecer, eu fui vereador por dois anos, hoje eu estou aqui, mas aqueles que me conhecem sabem que eu respeito todos os parlamentares, respeito todos os deputados, independente de siglas, mas não sou de levar desaforo para casa. Eu acredito que desde o início do ano, muitos de nós, do partido do presidente, que agora nem sabemos mais onde estamos, nós temos recebido muitos ataques por parte da esquerda, da oposição, do PT, no plenário, temos acusado de milicianos, de laranjas, e muitas vezes isso nos deixa realmente chateados. Tanto nos deixa que a mais recente demonstração foi agora, em que eu me rebelei contra a culpa do meu partido, pedindo transparência para que essa peixa, essa imagem que está sendo colocada em todos os parlamentares, ela seja revertida. Nós queremos transparência. 53 deputados sendo atacados como laranjas, 53 deputados sendo atacados como milicianos. Naquele episódio, na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, o deputado Jorge Sola foi muito infeliz em nos chamar de milicianos, de laranjas, partido das laranjas, e óbvio que ninguém tem sangue de barata. Diante de todas essas mídias que estão disseminando aí as notícias sobre esse diálogo cabuloso entre PT e PCC, diante de tudo isso, ataquei também, fiz uma retorção imediata contra o PT acusando de traficante, já que nós somos laranjas, então ataquei fazendo uma retorção imediata que está amparada no nosso Código Penal. Então não há nenhuma quebra de decoro, foi apenas uma questão de defender a honra, a minha honra, a honra do presidente e dos filiados do PSL que não concordam com esse tipo de práticas que estão sendo imputadas a nós. Eu acredito que esse tipo de atitude, por parte do partido que mais ataca o governo, que mais ataca parlamentares do PSL, é muito mais no sentido de nos censurar. Porque se nós podemos ser chamados de todos os adjetivos, os piores adjetivos, sendo comparados a milicianos, sendo comparados a laranjas, e não podemos revidar isso à altura, então isso é uma tentativa de censura. E peço a compreensão aqui de todos os demais parlamentares para que a gente possa fazer com que esse episódio não prospere, essa punição não prospere, porque hoje sou eu, amanhã pode ser qualquer um de nós aqui, usando das nossas prerrogativas de imunidade parlamentar e de parlamentar que sai em defesa do próprio partido e do governo. Obrigado.